E aí galera do canal, beleza galera? Estamos aqui no estacionamento do ginásio Nilson Nelson, no centro de Brasília, capital do nosso país. Galera, mega final do Campeonato Brasileiro de Som e Rebaixados. Galera, o evento está super organizado para receber essa galera que está lá fora. Olha lá, lotado esperando que os portões sejam abertos. Galera, eu vou mostrar. Estão abrindo o portão. Valeu, é nóis, tamo junto. Tá top. Curte aí, dá o seu like, compartilha e se inscreva no nosso canal. Valeu, é nóis. Flavinho CH Movies Flavinho 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 Tchau, tchau 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 Tchau